Fala galera, eu sou o Lucas Castanha, tenho 26 anos, estou nascido e criado no Truncamento. Se você tá curtindo esse trampo aí, segue as minhas redes sociais no Facebook, Lucas Castanha, no Instagram, lucastanha__, tem também das minhas bandas, arroba Team Frogs, arroba a banda Brea Soul. Segue nós lá, já é? Eu vou tocar uma música agora chamada Me Deixa. E essa música foi feita depois de uma treta com uma pessoa que estava querendo entrar muito na minha mente. Muitas vezes eu falei pra você deixar as coisas. Muitas vezes precisei te provar, eu não vou deixar de ser quem eu sou. Nem vou esquecer a dor que me causou. Vi você chegar, vi você partir, eu deixei a porta aberta, eu esperei você voltar. Mas o mundo agora é outro, eu tenho que me cuidar. Me deixa ser o que eu quero ser, me deixa ser o que eu vim pra ser. Me deixa ser o que eu quero ser, me deixa ser o que eu vim pra ser. Me deixa ser o que eu quero ser, me deixa ser o que eu quero ser. Seu olhar Me faz querer viver Cada dia da minha vida com você Querer acordar E adormecer No teu colo eu quero me perder Beijar tua boca Tirar tua roupa E em teu corpo me aventurar Ser teu desejo Ficar te amigo Teu sorriso encanta meu olhar Eu não sei de onde você vem E mais que fique Pra me acompanhar Eu só sei o quanto me faz bem Se é efeito do amor Eu quero amar É você que me conduz O meu coração te quer O teu corpo me seduz E teu vídeo me aquece É você que me conduz O meu coração te quer O teu corpo me seduz E teu vídeo me aquece E teu vídeo me aquece É você que me conduz O meu coração te quer O teu corpo me seduz E teu vídeo me aquece Fala galera Meu nome é Rei Williams Tenho 22 anos Sou do bairro da Terra Firme Esse love song que você ouviu aí Vai estar saindo no segundo semestre agora Pela firma da Black Mamba Quem gostou Segue lá nas redes sociais É Rei Williams no Instagram E Williams Reis no Facebook Valeu Um abraço Tchau